Bom, hoje fazendo um vídeo rápido aqui, eu vi que bastante gente tem dúvidas sobre isso Muita gente pergunta, a Mercedes não fecha de todas as classes, classe C, classe E, maioria das classes Não fecha o vidro na chave de alguns anos? Vamos pôr aí de 2010 pra baixo Perguntar, não fecha o vidro na chave? Então, ela fecha assim, só que ela tem uma peculiaridade Se eu apertar, não tem nada a ver com a bateria de chave Se eu apertar pra trancar e segurar o botão de longe do carro, ela vai travar normalmente Tô segurando E o vidro e o teto solar não fecham Mas, vamos travar aqui de novo pra gente fazer outro procedimento Vocês podem ver que aqui na porta, a gente tem um receptor da chave Isso aqui é um receptor do sinal da chave Se a gente apertar o botão de travar próximo ao sensor e segurar Ela vai fechar o vidro e o teto solar Só que você tem que segurar até terminar de fechar Se eu soltar, ele para aonde você deixou Então, eu tenho que destravar Apertar e segurar novamente Por exemplo, agora ele não quis Então, vamos abrir, vamos fazer o procedimento de novo A gente vem Abre os vidros Abrimos os vidros Vou abrir o teto solar Beleza A gente vem Trava e aperta de longe Ela não vai travar Não vai fechar os vidros, como vocês podem ver Aí eu destravo Aproximo do sensor Aperte e segura Ela fecha O vidro E teto solar Beleza Então é isso aí Um videozinho rápido Só para explicar Ela fecha os vidros e o teto solar sim Mas Tem que estar próximo ao receptor da porta É isso aí Valeu